Aparar a grama, cortar cercas vivas, arbustos e podar árvores nunca foi tão fácil. Com o multifuncional 3 em 1 da Menegote Casa e Campo, você encontra todas essas funcionalidades em um único equipamento. O podador de arbusto do multifuncional 3 em 1 é de longo alcance e possui cerca de 2 metros e 30 centímetros de comprimento e motor 2 tempos, que permite maior mobilidade e agilidade na execução das atividades. Desenvolvido para facilitar o seu trabalho com rapidez e eficiência e o melhor de tudo, é um equipamento completo e um excelente aliado para cuidar do seu jardim. Menegote, mais de 80 anos mostrando força nas construções e agora também dando uma força para o seu jardim. Padrão de qualidade Menegote, da casa ao campo.